Jovens e velhos santistas, a disputa continua acirrada. O que é pior, os jogos do Santos que a gente assiste ou as coletivas do Carilli depois do jogo? É um troço surreal o que o treinador do Santos fala depois das partidas. Eu acho até que é de propósito. O objetivo dele é nos irritar. Principalmente porque depois da partida, desta segunda-feira, a torcida atrás do gol falou para o Carilli ir à feira comprar chuchu. Ei, Carilli, vai comprar chuchu. E não sei se ele gosta do chuchu, de salada, enfim, na sopa. Não sei se ele ficou chateado, mas está acumulando. Está acumulando e a antipatia do torcedor do Santos para com o Fabio Carilli só cresce. E ele fala assim, quer saber, eu vou trollar vocês aqui na entrevista coletiva. Ele falou, por exemplo, em algum momento da coletiva, esse trecho eu não separei, que 95% do que aconteceu nos jogos da Série B ele tinha planejado. Ele sabia que ia acontecer 95%. A pergunta é, por que não aconteceu? Porque se ele sabia, se preparou 95%, era para ele ter 95% de aproveitamento. Os outros 5% talvez fossem de responsabilidade dele de não ter dado certo, né? Os outros 95% dos jogadores. E a outra pergunta que não quer calar. Não deu certo dos outros nos 95%, tirando as vezes em que deu, né? Que o Santos ganhou. Porque ele não se faz entender ou porque os jogadores não têm capacidade de entender o que ele diz. É uma situação também que vamos precisar descobrir no futuro, com o tempo, se é possível. Então, eu vou colocar dois trechos aqui. Um que ele faz uma análise rápida do que foi o jogo. E a outra com a pergunta do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, em que ele dá uma resposta que é, assim, para demitir o Orlando Ribeiro. A resposta que ele dá sobre o Miguelito é para a direção do Santos demitir o Orlando Ribeiro no dia seguinte. Não é possível que aquilo, se aquilo que ele falou é verdade, o Orlando Ribeiro não pode ser mais o treinador do Sub-20 do Santos. Eu vou explicar o porquê a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet, 1xbet parceira do canal, uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes clubes do mundo, como o Barcelona e tantos outros times. Com grandes ganhos e pagamentos rápidos, a 1xbet é considerado o mais confiável site de apostas do mercado, onde você aposta não só no futebol, mas também nos chamados e-esportes, os esportes eletrônicos, e também em outras modalidades. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões e várias outras ligas já estão na 1xbet. Vamos lá para a nossa rodada de palpites para esta terça-feira e, na sequência, os nossos recados finais aqui da 1xbet. Nesta terça, às sete da noite, Operário e Guarani pela Série B, torcendo para que o Guarani arranque um empatezinho lá com o Operário, que ainda tem o objetivo de subir. Nove e meia da noite, tem Ponte Preta e América Mineiro, também a Ponte, né? Pode dar uma colaborada aí segurando o América, acho até que o empatezinho está de bom tamanho. E Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana, meus caros, nove e meia, o Corinthians ganhou o primeiro jogo. Assim, se você for ousado, aposta no Fortaleza, porque ninguém acredita no Fortaleza bem da verdade nesse jogo de volta. Então, pode ser um bom palpite você apostar no Fortaleza, tá bom? Dito isso, eu vou pedir para você ir lá no comentário fixado que eu deixo aqui, né? No link que está lá no comentário fixado, você vai se inscrever na 1xbet, fazer um depósito e usar o meu novo código promocional que é o canal 10x, canal 10x. Você obtém o dobro do seu depósito, se depositar 50 reais, usando o meu código, terá 100 reais no primeiro depósito e bônus de até 300 dólares. Ao clicar no link do comentário fixado, você apoia meu canal e me dá a oportunidade de fazer mais vídeos para você. Então, siga o link, cadastre-se e faça o seu palpite vencedor. Lembrando que a 1xbet é para maiores de 18 anos e as apostas online, elas não são uma renda extra. Não são nem renda extra, muito menos o ganho principal que você deve ter. Você não pode ser um profissional dos jogos online. É para você pegar um dinheiro que você ganha numa aposta, pegar uma parte e reinvestir na aposta. A outra você compra um alimento para a sua família, paga uma conta. É uma campanha social que a 1xbet está fazendo diante desse cenário. Então, pedindo para você apostar com moderação e responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos e que também não é uma renda extra as apostas online. Não são uma renda extra as apostas online, tá bom? Bom, neste começo de vídeo eu peço para você que chegue agora ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações e deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vamos lá então. Vamos lá ouvir o que disse Fábio Carilli, as explicações pós-jogo e essa resposta do Miguelito que é surreal. Vamos acompanhar. Mais uma equipe que a gente estudou bastante, uma equipe que sabíamos que não ia ter surpresa dentro de campo, mas que faz muito bem o que eles estão programados para fazer. Foi de cruzamento, acho que um dos pontos mais fortes da equipe deles é de cruzamento e os contra-ataques, que chegam fortes, chegam bem. E a gente ali, depois eu quero ver com calma a imagem, estou com a imagem ainda do jogo do campo, acho que dobraram lá em cima do Sherman, e acabou tendo que sair zagueiro da área, e a área ficou um pouquinho mais limpa do que tem que ser, por uma equipe que chega com 3, 4 jogadores dentro da área, tínhamos que ter um pouquinho mais de cuidado naquele momento ali. Carilli, boa noite. Otero, boa noite. Carilli, existe uma pressão grande que vem de fora para dentro, que a gente percebe, para ver o Miguelito por mais minutos em campo. E você até na última coletiva aqui na Vila, você chegou a falar sobre que era um desconhecimento teúdico, que o Miguelito, pela direita, poderia ter um desempenho melhor. Hoje ele entra e entra pela esquerda. Queria que você dissesse qual foi a sua ideia ao escalá-lo nessa função pela esquerda, e se a pressão que vem de fora para dentro, de alguma maneira, você acha que também interfere internamente, e essa pressão existe para você internamente ter que relacionar e utilizar o Miguelito. E para o Otero, eu pergunto o seguinte, o Carilli tinha dito, Otero, que mais 5 vitórias, disse, não tinha dito, disse que 5 vitórias põe o Santos matematicamente na elite. Mas o baixo aproveitamento na Vila, para vocês jogadores, preocupa de alguma forma nessa reta final de competição, faltando 10 rodadas? Nos jogos que o Miguelito entrou por dentro, eu já falei isso e perguntei para ele se ele poderia ter ido melhor. Ele mesmo reconheceu que não foi bem nos jogos que ele entrou por dentro. Quando eu trago ele para voltar a treinar com a gente, lá na seleção ele tem jogado pela direita, mas ele até prefere jogar mais pela esquerda, de vir para dentro, de jogar, conversei com ele. Ele treinou nessa posição, treinou nessa posição, esses dias que ele esteve ali com a gente, e quero dar mais treino para ele, quero dar mais minutos para ele, então preparar, explicar melhor as situações, para que ele tenha mais tranquilidade e saber o que tem que fazer dentro de campo. Vocês ouviram? O Carilli disse que o Miguelito será trabalhado para ser secretário de lateral do lado esquerdo, porque o Miguelito falou para ele, que não fui bem mesmo, e prefiro jogar do lado esquerdo. Então o que o Orlando Ribeiro está fazendo, um ano e tanto trabalhando com esse jogador, que não descobriu no Sub-20, que ele tem que jogar do lado esquerdo, porque ele prefere, ou o técnico da Bolívia que bota ele do lado direito. O Miguelito, aquele jogo da final do Campeonato Paulista, em que o Ivone jogou na direita, e o Miguelito pelo meio, e foi assim entrando na área que ele fez dois gols, aquilo foi um aborto da natureza, aquilo lá é uma coisa surreal, aquilo não era para ter existido. Então assim, a direção do Santos, sabedora de que o Carilli conversou com o Miguelito, e ele disse, não, o Miguelito falou para mim que ele gosta de jogar na esquerda, é para demitir o Orlando Ribeiro. Claro que eu preciso deixar aqui evidente que contém ironia nesta frase, contém ironia nesta frase, senão muita gente vai levar ao pé da letra o que eu estou dizendo aqui. É só mais um subterfúgio, é só mais uma desculpa esfarrapada, e que ele pretende dar mais minutos, que ele pretende trabalhar mais com o jogador e tal. Eu acho engraçado, o Pedrinho, que chegou aqui no Santos jogando na ponta esquerda, ele obrigou o cara a jogar do lado direito. Aí ele não teve esse papo de perguntar para o jogador e tal, ele obrigou, forçou o Pedrinho a jogar do lado direito. Por que ele não trabalha para que o Miguelito jogue pelo meio como ele faz no sub-20? Vai ver que ele não quer. Enfim, cada um compra a história do Carilli da forma como quiser. Então assim, eu achei uma coletiva como tantas outras do Carilli sem muito nexo, em que claramente ele está preocupado em acabar logo o campeonato, ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado, ele quer que termine logo, para ele cuidar da vida dele, arrumar um outro emprego em algum outro lugar, e seguir adiante, o Santos segue com a vida dele. E o pior de tudo, você ouvi jogador do Santos, no pós-jogo me disseram, eu não vi, mas me disseram que o Schmidt falou que o empate foi um bom resultado. O empate em casa com o Novo Horizonte não é bom resultado, gente. Um ponto ganho, não é. Esse tipo de mentalidade derrotista, apequenada, é um termo que eu não gosto de usar, mas vou usar, né? Essa mentalidade tacanha, pequena, isso não se admite em nenhum profissional do Santos, seja treinador, seja jogador, seja membro da comissão técnica, isso não é admissível. Então, é melhor ficar em silêncio, sério mesmo, fica em silêncio porque não dá para aceitar o Santos, entre aspas, comemorar um empate com o Novo Horizontino, porque podia, quer dizer, depende do ponto de vista, o cara vai dizer assim, olha aí, os caras meteram bola na trave, o Brasão tirou uma bola em cima da linha, que tem gente que acha que entrou, tem gente que, eu acho que não entrou, mas tem gente que está firme no propósito que entrou, que o Novo Horizontino foi roubado, e as outras chances que eles tiveram e coisa e tal, né? Então, é, quase perdemos, então tá bom, empatamos. Vamos ver como vai ser contra o Operário. Tá aí, portanto, se você tiver paciência e estômago, a coletiva completa do Fábio Carilli está lá na Santos TV, tá bom? Antes de encerrar, eu vou dar mais um recado, esse vídeo da 1xbet é exclusivo da 1xbet, mas eu vou pedir um parênteses aqui, porque no pós-jogo aconteceu um problema técnico bizarro, eu perdi o fim do vídeo, que eu falava da Isatec Informática, me despedia de vocês, porque eu não sou uma pessoa mal educada, e deu ruim, subiu desse jeito mesmo, com a falha no final do vídeo, então aqui, até pra compensar, vou dizer que este vídeo também foi nome da Isatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office, o site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.